voltamos, deixa eu chamar o Pedro voltamos voltando, desculpa galera, porque acho que deu uma aqui, deixa eu chamar o Pedrinho voltou oi oi amigo de novo, pronto de novo desculpa, eu não sei o que aconteceu, deu um negocinho aqui ah não, tudo bem o que eu estava falando mesmo? a gente estava falando que você estava com três galerias e que você tinha que dar conta dessa produção então é só porque eu quero só explicar aqui porque eu acho que muitos artistas não sabem o que é lidar com várias galerias porque agora nesse momento, por exemplo a gente vai falar sobre isso, mas o Pedro tem quatro galerias, né? ou cinco, são cinco, né? porque eu trabalho com a Zipper com a DotArte em BH Henrique Guerreiro em Zipas e Anima Gallery e tem a de Portugal que eu mandei os trabalhos e tal tá, então assim, cinco a seis galerias e assim, muitos artistas acham assim nossa, tem muita galeria nossa, deve dar super certo isso só gera mais trabalho, né? o que eu quero dizer isso só gera mais trabalho então assim, o que? é, na verdade nem gera trabalho a galera fica lá você faz uma exposição ou manda um trabalho a galera fica com aquele troço vende um por ano, dois eu acho que depende tem galerias, né? quando você vai falar assim, por exemplo trabalho com uma galeria fora do Brasil eu sou artista meio de carreira já não sou jovem, né? sou careca barba branca não dá pra dizer que sou artista jovem mas enfim, o artista ainda que não tem uma internacionalmente, né? um nome já estabelecido nem nacionalmente, né? a gente tá aqui criando carreiras fazendo a coisa andar e pronto, né? então é diferente, né? de uma artista que já tem um nome ventilado no mercado ou já tem uma carreira realmente estabelecida porque essas pessoas não têm uma demanda muito grande pela obra, né? então é... acabam tendo muitas galerias mas por isso porque o próprio galerista segura esperando valorizar e tudo mais, né? no meu caso e no caso de muitos outros artistas jovens a gente vai fazendo exposições e galerias comerciais vão ficando com aquilo no acervo você deixa se você não pede de volta eles dizem que estão te representando e fica lá aquele troço, né? mas isso internacionalmente principalmente aqui no Brasil, né? eu tenho uma galeria a princípio a Zíper é que seria a galeria mais importante, né? pra mim hoje porque é a que movimenta mais, né? mas eu vou suprindo as necessidades da galeria que vai pedindo trabalho principalmente através eu prefiro fazer assim eu gosto de fazer uma exposição deixa a galeria ali com os trabalhos mas a Zíper sempre pede mais, né? e a Dotarte ela tem um outro jeito de trabalhar então é muito mais tranquilo eu também faço a exposição deixo a exposição lá com eles e eles vão vendendo aí ao longo do tempo a coisa vai andando com calma né? então é é um perigo você deixar um monte de trabalho por aí porque você não tem muito controle do que está acontecendo, né? não você tem que ter esse controle se você não tem isso é outra coisa assim, você deveria ter não, eu tenho eu tenho controle eu sei de cada obra que está lá eu sei do que está disponível em cada um, né? eu sei que, por exemplo eu tenho no meu computador uma pasta escrito galerias e aí todos os trabalhos que foram pra cada galeria eu deixo lá né? é mais fácil, por exemplo com a Zíper porque eles mandam fotos do trabalho é super profissional super bacana aí eu recebo a fotinha bonitinha na Gentil Carioca tinha o Paulo fazer umas fotos mas não era sempre porque às vezes ela chegou já mandou pra feira foi lá pra Miami vendeu aquele troço enfim é mas é e não é difícil trabalhar com todas com tantas galerias a questão é que você vai vai fazendo exposições e essas galerias vão te representando a partir daquele trabalho que você deixou lá quando vende bem você vai ter mais trabalho né? é eu acho que assim é e não é difícil assim vamos combinar pra um artista que é organizado e que tem uma produção grande você de certa forma você produz muito né? você tá sempre o tempo todo desenhando pintando e pensando isso né? o seu trabalho ele é é muito do dia a dia né? muito da rua você tá assim você tá com o Pedro em algum lugar ele tá desenhando não tem muito é e o trabalho dele acaba que as pinturas não mas o desenho dá pra ele levar então ele tá sempre levando pra lá e pra cá então eu acho que é difícil e não é difícil pra um artista organizado com uma produção grande que eu ia falar também né? eu tinha muito mais esse trânsito fora quando eu topava ser artista muambeiro né? que aí você bota tudo na mala aí faz aquela exportação que não existe é uma desgraça né? hoje eu prefiro fazer as coisas mais bonitinhas certinhas né? mesmo que eu não mande uma pintura numa caixa de madeira né? e tudo mas faça exportação aí banda num tubo aí lá ele bota no chassi né? mas de vez em quando acaba que você faz essas é é enfim essas muambas mesmo tem que levar porque o artista é enfim ainda a gente tem uma condição muito precária legalmente né? e em termos de qual é o nome? em termos fiscais mesmo né? a coisa é muito muito estranha porque eles veem gente como um mercado de luxo e é também mas não é um mercado de luxo a partir do momento que você tem ali você é o mesmo é como se fosse um garimpeiro né? entregando um diamante aí pelos caras você vai ganhar uma merda mas então você tem que mas você tem que ter uma 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 um controle fiscal que dê conta disso mas que também não impeça a produção e a gente não chegou ainda numa equação legal não não chegou uma equação uma equação legal que que faça todos os trâmites direitinho e que não seja porque assim você está falando ah esse artigo é bombeiro é a coisa que mais existe né? é o que mais tem assim e a gente sabe muito bem de obras que ficam presas às vezes porque a gente deixou em algum lugar e a gente fala assim ah esquece porque trazer vai ser mais caro do que deixar lá sabe o que a Argentina faz que é muito legal você tem um limite de exportação de obras de até 10 obras sem imposto né? por ano né? então você só que aí o que acontece você é é muito mais legal você acaba é é fazendo uma exportação legal para uma exposição às vezes você não tem mais 10 obras ou paga um pouquinho mais de imposto só das obras lá mas também não é um imposto absurdo então acho que a Argentina tem uma política bacana para fomento de artes visuais e internacionalização da própria cultura né? coisa que a gente aqui tá ainda nessa brincadeira de terra plana e tal que tá difícil então tá brincadeira de terra plana alguém perguntou aqui eu achei muito boa essa pergunta eu achei muito boa essa pergunta você tá expondo na Anitta Schwartz mas você não é representada por ela é conta um pouquinho disso não assim conta um pouquinho disso que eu acho que é uma dúvida né? assim você faz exposições pode fazer exposições em outras galerias comerciais elas podem vender sim o seu trabalho mas não necessariamente significa representação exato isso é uma coisa que na verdade sempre aconteceu sempre teve essa curva entre as galerias né? de enfim de ter exposições de artistas de apresentar por exemplo quando eu trabalhava com a gente carioca eu cheguei a expor umas duas duas ou três vezes com a Laura Marciar né? que tinha uma super galeria né? dos anos de 2000 era muito bacana e tal né? cheguei a expor em outros lugares também eu não lembro agora mas é comum você ter esse intercâmbio eu agora morri eu tô solteiro de galeria né? então eu tô aproveitando pra conversar sobre projetos né? essa exposição até foi muito engraçada que ela surge de uma conversa que teve na feira eu tava com Marcela Morim e com a Marjô a gente tava andando conversando falando vamos fazer uma exposição juntos e sei lá o que e aí a gente foi procurar o carrinho da Pex né? pra pegar uma cerveja ele tava na frente da Anitta Schwarz a gente foi lá e eu encontrei o pessoal de lá encontrei a Bianca e a Bianca falou e aí Pedro o que você manda? eu falei projetos pra você né? daí aí eu falei e ela perguntou que projeto? aí eu tive que desenrolar na hora não, a gente tá pensando na exposição com artistas que trabalham com arquivos com internet com essas imagens eu mandei um caô que eu pensei rapidinho ela como curadora pegou o caô e tomou num eixo curatorial muito bacana né? e um conceito de exposição que super funcionou e tem uma base aquilo né? mais suja a partir de uma improvisação e e aí ela montou a exposição o resto da exposição né? que eu já tinha indicado ali Marcelinho e tal depois falei do PV Dias foi uma galera que que eu indiquei mas aí depois ela construiu essa exposição com um monte de nome que eu não tinha nem ideia e tá muito bacana né? eu não pude ir na abertura porque eu tava com Covid mas é uma exposição que ficou bem bem maneira né? é uma exposição bonita né? alegre alegre que eu tô falando assim muitos nomes interessantes pessoas queridas também e ficou curatorialmente uma exposição de pintura com assim com cada com artistas muito diferentes né? entre si ficou muito legal uma exposição tá linda é uma exposição alegre bonita e eu gostei que eu e o PV Dias né? a gente meio que é ovelha negra ali né? que a gente pinta sem pintar né? eu fazendo desenho e ele fazendo trabalhos dele de pintura digital né? e ficou muito bacana né? quando você chega no fundo da galeria e vê os dois trabalhos assim tipo as duas ovelhas negras ali né? achei que ficou legal mas tem isso então é a gente tem que ter cara de pau né? essa que é a verdade porque se a gente não tem cara de pau a gente não não anda né? você tem que chegar e propor você tem que chegar e e e e trazer ideias trazer propostas claro que artista jovem né? você propõe uma coisa genial a pessoa não vai nem ligar né? porque tem muitas propostas muitas coisas chegando então você tem caminhos né? eu acho que hoje né? o que eu vejo como um caminho muito interessante é trabalhar como residente com residência artística né? enviar projetos para residência artística você tem muitas residências que são maneiras tem muitas que são pardieiro desgraçado você tem que pagar também para fazer mas que podem ser legais né? como experiência mas de uma maneira geral existem residências que recebem um um tem um bom financiamento e conseguem te dar um budget para você trabalhar para você viajar para pagar a sua estadia né? no início do ano que vem em janeiro eu vou fazer uma exposição na Dinamarca no Viborg Kunsthau que foi o lugar que eu fiz uma residência artística né? junto com a Carolina Ponte né? então a gente vai fazer junto uma exposição lá e é um lugar super interessante quem estava expondo outro dia lá eu tinha uma exposição individual para o Paul McCartney daquele artista lá super lugar né? então esse tipo de coisa hoje é o que funciona melhor para fazer conexões o mercado mercado você tem que estar andando ali perto da galera para ir conhecendo alguém vai te apresentar é meio eu acho que sempre funcionou meio assim né? mas comigo por exemplo eu entrei na Gentil Carioca fazendo aula do Márcio Botner né? porque e eu não tinha nem essa pretensão porque eu achava que eu era professor logo de cara mesmo né? porque eu gosto da aula tudo mais meus pais professores não acreditavam na existência da terra do nunca do mercado da arte então quando eu fui fazer esse curso eu só queria entender um pouco mais de arte contemporânea no final acabei entrando para a gente no Carioca né? mas é isso são conversas o galerista precisa ter segurança também em você né? a gente tem muito esse mito do artista loucaço e tal ninguém quer o louco na parte prática você tem que ser louco em algumas partes da vida o galerista quer a loucura no trabalho e tal mas você tem que sentir que vai lidar com uma pessoa muito muito complicada a gente também quer ir pular fora e precisam ter essa certeza né? então às vezes a relação com o galerista é muito pessoal né? o que também complica tudo mas para eles tem esse lado de você ter uma confiança maior no artista né? a gente nunca confia plenamente nas galerias mas enfim é normal se você gosta das pessoas já está muito de boa não acho que a gente confia sim mas vocês nunca confiam nas galerias eu acho que tem não estou falando de artista de uma maneira geral é pode ser pode ser é não confia mas eu vou ficar confiando mas sabendo também que não é um mundo de fantasias né? não é o mundo eu acho que assim não é eu acho que o mercado assim falando de galeria né? o mercado ele só ele só deixa as coisas assim o mundo né? o mundo capitalista né? no total o mercado maior né? o mercado mercadão né? o capitalismo ele já deixa as coisas assim essa coisa quem ganha quem perde e o mercado da arte ele só deixa isso mais uma coisa uma coisa que a gente não se dá conta né? a gente fala de mercado se referindo sempre a galeria comercial né? mas hoje até as instituições estão dentro de uma lógica de mercado a partir do momento que você tem que escolher os artistas que você vai mostrar dependendo de patrocinador né? então por exemplo não vai rolar uma exposição da artista tal porque o patrocinador não quer sabe? tem muito essa relação de mercado indo pra todos os lados né? eu acho que o que sobra né? no sistema de arte e que não é uma relação puramente mercadológica são os espaços alternativos e isso eu acho que tem que ser sempre um a partir do momento em que toda cena é extremamente direcionada pra questão de mercado tanto de instituições que estão na mão de patrocinadores e colecionadores que escolhem as obras que entram né? você tem que ter então um espaço de respiro e um espaço de laboratório eu acho que as residências e os espaços alternativos ganham esse status de laboratório pro artista hoje né? a gente eu acho eu acredito que os espaços alternativos não devam ser só espaços para os artistas jovens ele tem que ser aquele espaço pro artista chegar às vezes e criar um projeto totalmente diferente né? mesmo artista que já tem uma carreira estabelecida porque está tudo atingido pelo mercado até porque pensando em mercado assim a gente só consegue expor no mercado ou apresentar para o mercado algo que já foi que já está experimentado né? algo que está algo que a gente já experimentou ou seja aquela coisa que o galerista fala na feira não é lugar de experimentação né? você tem tipo o ateliê para isso você tem exposão para isso você tem um monte de coisa para isso então é necessário esse lugar de oxigenação do artista e eu acho que é isso que eu queria te perguntar você falou sobre residências e você é um artista que passou por muitas residências que tem esse lugar do laboratório no ateliê mas que é prático na hora da apresentação na hora do e com isso você conseguiu também com essa praticidade com esse profissionalismo é profissionalismo conseguiu que até abrir galerias para residências para que fizesse outros atravessamentos acho que você é um bom exemplo disso eu acho que não era uma pergunta era só uma logica não era uma pergunta estão perguntando aqui como que você lida calma aí vou até botar calma aí o fato de trabalhos de ter trabalhos com papel é muito complicado no sentido de ser frágil como você guarda esses trabalhos tá é eu o papel existe um mito do papel ser frágil principalmente em países tropicais com clima mais úmido e quente como o Brasil muito disso se deve a falta de conhecimento de armazenamento dos trabalhos então as pessoas às vezes botam num lugar que bate aquele sol que torra a pele imagina se vai torrar nossa pele imagina o trabalho como é que não vai ficar mas o que acontece aqui é isso as pessoas não tem muito conhecimento de como armazenar e às vezes acabam criando situações que são muito complexas para se manter o papel mas eu não acredito nessa fragilidade muito pelo contrário eu acho que se a gente tem um 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 orçamento legal dá para comprar materiais que vão ter uma boa resistência à luz porque pigmento não adianta pigmento é caro se você vai comprar outros pigmentos e tintas que não tem uma boa coloração eles vão desbotar com o tempo também então se você vai comprar um papel que não tem muita qualidade ele vai ter talvez um nível de acidez menos controlado ele vai ter fibras mais fracas então ter esse material de boa qualidade já é uma parte muito importante para a manutenção de uma obra em papel mas ter também um cuidado ao guardar ou ao pendurar na parede também ajuda por exemplo você não pode ter uma luz direta você não pode ter uma variação muito grande de temperatura e umidade nesse ambiente se você tem um ar-condicionado ligado ele tem que ficar ligado direto talvez para manter aquilo ali sem ter uma condensação de água naquela montura se tem que desligar ele não pode ter o vidro muito perto do papel então tem regras que precisam ser aprendidas tanto pelos artistas principalmente pelos galeristas e também pelos colecionadores que precisam ser educados a manter esse trabalho isso é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos o galerista tem até e faz parte daquela mise-en-scène para vender obra mandam um galerino chegar lá na casa do cliente ele vai medir a luz ele vai dizer nossa essa parede não dá para estrar mas isso é uma coisa interessante porque ajuda a pessoa a manter o trabalho deve ajudar a vender porque é uma super cena e ajuda a manter está ótimo mas olha ontem eu estava falando com o João não sei se foi ontem ou antes dessa educação dessa educação não só do artista da galeria até porque muitas vezes o próprio artista não sabe sei lá tem um papel e daqui a 5 anos tem até um trabalho de um artista muito amigo nosso que ele começou a trabalhar com uma caneta que aos poucos foi diluir ele não sabia que a caneta ia desaparecer ele estava trabalhando com um pano e ia desaparecer e começaram a devolver os trabalhos assim e a restaurar e não tem muito restauro eu acho que no caso ele nem ele sabia que ia desbotar tão rápido e até óbvio que desbotou mais rápido por estar no sol ou estar em uma temperatura diferente então assim mas ao mesmo tempo o colecionador teve aquele trabalho por 5 anos 6 anos e não tem como restaurar aquela obra era isso entendeu e acho que você explicar isso para o colecionador para o galerista e para o colecionador assim papel vai vai aos poucos degradar é isso não tem mas muito depende nem todos por exemplo um bom papel de algodão 100% algodão pressada fria livre de acidez hastes porque Fabriano às vezes dá merda ele vai ter uma vida muito mais muito mais longa provavelmente ainda mais se você conseguir manter aquilo bem uma das dicas que as pessoas dão é não deixar o trabalho sempre na moldura quem trabalha com papel vive no lugar uma coleção de papel vive no lugar úmido tem que tirar da moldura de vez em quando deixar ele descansando na mapoteca uma época deixar ele respirar enfim tem muitas muitas coisas que podem ser feitas mas o mais importante é tomar cuidado com a luz então a luz do sol não pode ser direta tem tipos de luzes que queimam mais por exemplo a luz fria se eu não me engano ela queima mais o trabalho queima mais os pigmentos e o artista tem que tomar conta do material e quem desenha tem que se ligar de uma coisa você tem que botar uma folha de papel entre a sua mão e o papel que você está desenhando para não depositar a gordura ali que é uma criação de fungos senão daqui a pouco o seu trabalho está igual uma está cheio daquele fungo pelo de gato ou então manchinhas esse cuidado com a gordura da mão é muito importante Estão perguntando uma outra coisa aqui Pedro como você lida com limite de espaço numa mostra internacional eu não entendi muito bem essa pergunta limite de espaço tem muitos limites sempre primeiro agora por exemplo eu saí eu me mudei de casa eu estou agora tentando entender qual vai ser meu novo ateliê se vai ser um espacinho que já existe você vai construir uma coisa no terreno então esse já é o primeiro limite espacial que a gente tem depois para uma exposição por exemplo eu fiz uma exposição na Inti Guerreiro e a gente também não estava podendo gastar muito nos dois lados com transporte então uma das coisas que eu fiz foi fazer um trabalho com fragmentos a exposição cabia numa caixinha mas eu tinha um trabalho de quatro metros de largura porque ele foi feito com fragmentos o que acabou foi que eu montei o trabalho lá eu comecei a colar os trabalhos lá e ele ficou super bacana eu gosto de lidar por exemplo quando eu vou fazer uma instalação num espaço ou público ou um espaço que enfim que não seja exatamente um cubo branco eu gosto de lidar com essas questões eu gosto de me adaptar e de uma maneira geral eu tento trazer isso para outros lugares da minha produção então quando eu vou fazer uma exposição eu tento me adaptar mais das condições para ver até o que eu consigo claro que sem fazer concessões do trabalho mas sempre pensando em ideias que eu já tinha e que poderiam se adaptar para aquilo e eu tento fazer esse jogo de encaixe para que a coisa funcione e no caso do meu trabalho eu consiga fazer uma coisa grande porque eu sou megalomaníaco então lidar com essas dificuldades ou do transporte ou do espaço essa coisa do tamanho é algo que é muito rotineiro e você vai acabando você acaba criando o seu jeito de lidar com isso mesmo que o seu jeito seja vou enviar um chassi numa caixa de madeira tudo bonitinho e a parada chega inteira só para ter durado na parede pode ser que seja assim o seu jeito de lidar mas eu sempre tento me adaptar escolher caminhos diferentes né alguém falou uma coisa aqui limites está limites está no arquivo do artista a gente vai limpar tudo que acumulou descobre obras que não tinham nos dado conta é também não sabe o que acontece eu não tenho muitas obras minhas eu tento pendurar alguma coisa na parede né mas por exemplo eu estou fazendo agora uma azul para mim e para mostrar para pessoas que venham lá em casa eu estou tentando fazer um de cada porque eu não tenho meus trabalhos isso é uma coisa que o Paulo Reckenhoff falava assim escolhe seus melhores trabalhos guarda para você mas quando você consegue escolher o melhor trabalho só quando a pessoa não compra na galeria por exemplo tem uma pintura verde que eu deixei na zíper o nome dela é Tropicalien é uma das pinturas que eu mais gosto que eu já fiz na vida ela é muito esquisita realmente parece uma pintura floral umas flores alienígenas verdes meio guinhar mas a guinhar depois de tomar ácido enfim e aí e na árvore ainda por cima e aí e aí tipo eu fico pensando eu quero esse trabalho para mim né ao mesmo tempo eu quero vender porque é legal que os trabalhos vão para o mundo né então enfim acaba que geralmente eu escolho deixar para vender eu tenho uma amiga na Europa que é a Julia Andreani que participou dessa exposição tem trabalho no MASP participou das histórias feministas né e ela ela segura os trabalhos dela ela repeca o mesmo trabalho ele é exposto em várias exposições né ou seja o trabalho vai ganhando uma história e um currículo próprio né isso talvez seja uma coisa que eu tenho que aprender nós os artistas brasileiros temos que aprender também né mas talvez isso só seja possível num no lugar em que você tenha um monte de instituições culturais um monte de lugares para fazer esse trabalho circular e aqui a gente ainda tem uma trava mesmo dentro do país às vezes é difícil sair do sudeste para o nordeste né então é complicado essa situação a gente tem a gente tem essa questão até né o sudeste a gente tem a concentração de galerias enfim não de artistas mas de galerias e do sistema né ou como a gente entende o sistema porque na verdade é muito maior do que isso tudo o Brasil ele tem vamos lembrar que o Brasil ele tem uma dimensão continental também né eu acho que tudo bem os Estados Unidos também né isso isso não não é um impeditivo ou até né porque a gente sabe que tem Nova York Los Angeles tem uma coisa mas eu acho também que assim e aí eu tenho uma pergunta que eu uma outra pergunta um pouquinho voltou uma outra pergunta se você tem o nome dos colecionadores que é se a galeria te entrega o nome dos colecionadores que eu até acho que eu vou responder eu acho que não mas que você tem por exemplo no seu computador você sabe para quem você vendeu para qual galeria vendeu e essa galeria consegue entrar em contato com esse colecionador se for o caso de você querer expor um trabalho que tudo bem vendeu está no mundo mas você pode querer expor ele numa instituição é por exemplo eu sei que as galerias de fora do Brasil fazem muito mais isso por exemplo quando eu vendi pelo Anthony Spinello ele me passou o contato da pessoa passou tudo disse quem foi que comprou foi até um cara que organizava uma feira na 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 dizendo quem quem comprou quantas vezes quanto pagou recibo de depósito às vezes né tem tudo isso né já que no Brasil é assim é que alguém comprou pagou um quinto do preço e tal está de boa eu estou muito é o que foi ah o cara é muito legal ele é o que ah acho que é advogado mas não às vezes eles não sabem mesmo não tudo bem aqui é eu acho que ninguém nem te fala né outro dia apareceu um trabalho meu na casa de um roteirista de novela ele me marcava no instagram que legal é bacana né acho que é Walter Carrasco pode ser sei lá aí apareceu um trabalho meu lá e eu nossa legal então mas tem sempre umas vendas muito doidas né a Zita vendeu uns trabalhos meus para aquele aeroporto né que o Sigue Bergamin fez a tem o aeroporto estou ligado do aeroporto tem dois trabalhos meus naquele aeroporto parece um museu sei lá é muito louco aeroporto é muito é eu fui saber também assim tipo pela por internet né eu tinha recebido dinheiro beleza foi a venda acho que até comentaram um projeto do Sigue é um pouco bacana e aí chegou apareceu aquelas fotos lá eu te mandei você lembra que eu te mandei a foto eu falei assim olha é é você que mandou aí tem dois cara fiquei achando muito doido mas enfim de vez em quando você descobre alguém te chama no Instagram pra dizer que comprou isso acontece bastante tem muita gente também que tem aí é mais até colecionador a minha pessoa que cumpre eventualmente mas tem muito colecionador que quer ter uma inovação com o artista tanto que eu entrei na Zipper por indicação do colecionador que é o Serjão lá de Brasília e ele me indicou pra Zipper e foi isso um dia eu cheguei e fui almoçar eu a Carol na Carolina Ponte e o Rodrigo Torres que estava considerando ir pra Zipper só que na época a gente e o Carioca estavam começando a trabalhar com ele eu acho que eu não sei se rolou um veto ele achou que não ia dar conta acabou que só eu e Carol entramos na Zipper e foi muito divertido foi uma conversa muito franca e tal o Fábio louco falando um monte de coisa e chegou assim e se um jogador de futebol comprar seu trabalho aí eu falei não sei deixa ele aí porque ele estava com medo daquela coisa assim tipo muito ilhamista mas eu já estava numa época que tipo beleza vamos embora é isso aí não vai ter só museu que vai comprar seu trabalho aliás no Brasil museu raramente compra seu trabalho eu tenho os meus trabalhos em instituição aqui foram os do MAM que o Gilberto de Jatobreira comprou que já comentei foi uma doação também do o Manny Day para o mar que eles compraram um trabalho meu para doar para o mar achei meio surreal mas achei lindo e é porque quem compra um troca é um trabalho gigante quem compra um dito para doar para um museu tem que estar sobrando muita grana e aí dá o Manny Day né tipo é né amigo tipo é e eu fiquei pensando nossa eles vão comprar mais para guardar para ele nem compraram não sei enfim ou já compraram nunca ouvi nunca soube pode ser também mas e aí é e aí eu doei também o último museu Bispo do Rosário né quando o Wilson era curador aí eu doei eu não lembro se tem o outro ah tem coleção do Sesc que o Sesc comprou também achei isso legal o Sesc comprar não sabia que eles tinham uma coleção Sesc Brasil ah também não sabia que eles tinham uma coleção não é eu tenho trabalho na coleção deles é um trabalho engraçado até é um trabalho totalmente diferente assim se não me engano é uma caverna que eu desenhei com caneta prateada é a gente está terminando só que eu queria nossa eu queria perguntar várias coisas mas pode perguntar pode perguntar mas eu acho que eu vou na pergunta naquela pergunta clássica né tipo quais foram os erros quais foram os erros você é um artista que você de certa forma eu só duas coisas eu acho que a gente tem que colocar aqui por mais que você tenha essas cinco galerias você ainda dá aula assim não é todo todo mês que vende não é todo mês que vende é muita fica Pedro vai ficar gente ele está aqui o dia todo se a gente quiser ficar o dia todo na live eu vou ficar mais ou menos tem que comer daqui a pouco é mas mas eu acho que você tem esse uma coisa que você falou cara de pau não cara de pau mas você acreditar no seu trabalho você saber que ele está pronto e eu acho que é isso assim não é uma confiança gente o Pedro ele fala tão bem no trabalho dele uma vez a gente estava numa exposição e ele estava comigo e estava uma visita guiada né com uma curadora ela era uma educadora né do lugar e aí por acaso ele estava ali e ela falou assim bom Pedro então você pode falar para a turma sobre o seu trabalho e ele fala assim em dois minutos sobre o trabalho dele então ele tem uma eu acho que até uma fluidez assim e um e um senso de saber o que é o trabalho o que ele quer fazer com o trabalho eu acho eu não sei se isso vem vindo se é na cara de pau se é tipo ah pensei nisso na hora mas também tem um lugar de você já saber que aquilo ali como aquilo opera como você opera como o trabalho opera também então é que em casa a gente só ganhava um jantar depois de falar um statement artístico brincadeira é eu acho que eu sempre eu fico fritando a verdade é essa eu fico pensando nos trabalhos eu fico mudendo aquela coisa né e a capa que é o meu jeito mesmo de ser é o jeito que tem na minha família da gente tentar conceptualizar e não apenas chegar e ter aquela produção né você pode ter uma produção e deixar ela ser livre né mas eu acho que é uma uma característica através da minha família essa coisa de ter uma fritação né da gente conversar entre si e ficar falando sobre questões do trabalho né durante a minha formação também né eu fui aluno eu fui aluno de muitas pessoas interessantes desde o Cazu que me deu aula de desenho no início ele dizia assim pra mim o Cazu é um amigo dos meus pais professor da escola de belas artes um desenhista habilidoso um litógrafo né ele ele chegava e falava Pedrinho vamos desenhar aí ele ficava um tempo assim olhando pra mim e falava Pedrinho você só veio pela comida né mas enfim aí eu fui aluno também eu sempre fui um aluno de professores rigorosos fui aluno do Zilio né que também era outra coisa rigorosa né e acabou que todos esses professores meio que me levaram pra esse caminho de também saber falar sobre o trabalho né e para isso acho que tinha interesse em saber falar sobre o trabalho também porque não adianta você botar na cabeça que tem que fazer se você não tem interesse você vai ficar criando só um discurso ali pra se pra se virar em situações de conversa e tal mas não é um discurso em que você tá pensando então acho que é isso eu fico fritando essa coisa também mas de vez em quando eu não demoro eu não consigo resumir dois minutos como você disse né eu falo mais não eu acho que você consegue resumir bem o trabalho você fala muito bem sobre o seu próprio trabalho escreve também muito bem apesar de você não querer escrever sua biografia todo ano e o seu statement todo ano mas você escreve eu não quero escrever o que? a biografia e o statement todo ano refazer ah não 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 na verdade eu tenho que pegar também texto por exemplo no meu site é um texto de eu nem sei de quem que eu botei o texto apresentando mas não é um texto da Denise Gadelha outro dia fui ver da Denise Gadelha tá lá há mil anos né tá desde 2016 meu trabalho já mudou e tá lá o texto dela poderia talvez eu tenha que dar uma mudada nisso né mas enfim talvez né talvez mas é eu vou eu não sei se a gente vai falar sobre erros e acertos porque eu acho que a gente não tem nem tempos nem vamos falar eu tava tentando lembrar agora a questão nossa eu acho que os erros fazem tão parte da vida né porque os erros estão ali pra dar base pra outros acertos então eu não não tome por exemplo eu penso hoje em dia que seria muito bom se eu tivesse conseguido manter uma boa relação com a gente e o carioca tivesse ainda lá né mas são erros às vezes erros mútuos né enfim mas também eu não teria conseguido criar ou tantas outras coisas né do meu caminho sem esses erros entre aspas porque eu não sei até que pontos também são acertos né então então é muito difícil a gente tentar dividir as ações da nossa carreira né quando você vê a carreira de um ponto de vista mais distante né é muito difícil você tentar dividir entre erros e acertos porque muitos desses erros estiveram pra um lugar que você não esperava né então é eu acho que é um caminhar ah é uma coisa que que é muito muito maior talvez do que a gente tentar pensar e botar tudo numa balança né deixa isso pros deuses egípcios no final da vida da gente né que é eles que tem essa balança né é eles que tem a balança é e amigo o que que você diria pros artistas que estão começando eu nem acho que é pra artistas que estão começando artistas em geral né porque agora você já é um senhor né um senhor artista de carreira daqui a um tempo a gente realmente vai né a gente tá ficando estabelecido a gente tá ficando estabelecido como é o que que você diria pra artistas que estão começando agora ou o que eu acho que é ah eu acho que tem tem muita coisa pra ser dita né mas o mais importante é que a gente foi o que eu disse antes a gente tem que ser cara de pau a gente tem que chegar e bancar nosso trabalho porque porque se a gente não começa a gente tem que ser o primeiro a bancar esse trabalho né se não começa a bancar se você mesmo não começa a bancar ninguém vai querer ir junto com você né depois você tem que ter um pouco de noção porque se você não vai bancar um troço muito você tem que olhar o mundo né você tem que tentar dialogar com o mundo você não vai chegar e bancar uma coisa que é uma sandice completa ou que não tem uma não você pode até fazer isso pode ser interessante né mas é tudo bem o seu trabalho existe o que você tá tendo a dizer é que o seu trabalho existe dentro de um contexto então assim qual o contexto e esse contexto pode ser criado qual o contexto que você tá dialogando porque senão tem uma coisa muito ensimesmada mesmo eu vou me explicar melhor eu acho que você tem que ter ali não apenas fé no que você faz mas você tem que ter ali um 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 processo de questionar também né é você tem que ser meio meio Joana Dark ali na prisão pensando será que eu fiz certo será que sim será que é isso será que você tem que você tem que ponderar você tem que se permitir ter dúvidas às vezes né ao mesmo tempo que você tem que se permitir também bancar a sua proposta né então é um jogo muito complexo e eu acho que é isso eu acho que se permitir ter dúvida e se permitir se bancar falar é isso aí é o que eu tô fazendo meu trabalho vamos lá vou investir é uma balança né de novo eu tô na balança mas é uma coisa que você vai pesando e organizando né não acho que assim tá essa imagem da Joana Dark é meio excessiva talvez porque ela tava presa né foi julgada condenada mas é eu acho que é isso a gente tem que ponderar a gente não pode também se ater às nossas próprias verdades o tempo inteiro né a gente tem que chegar e tá sempre testando experimentando e tá com o olhar aberto e dialogando com o mundo né senão a gente é sei lá é é se perde é que eu gosto de me perder né então eu não queria usar o se perde num sentido ruim é enfim se encontra demais isso de se encontrar demais que eu acho complicado eu acho que de ter muitas certezas talvez é complicado porque né aí a própria vida dá uma rasteira né a gente sabe é tem gente falando que adoraria fazer seu curso gente faça um curso do Pedro Pedro além de ser um professor ele fala que os pais dele é a mãe dele é uma professora que todo mundo é que tem pila mas o curso dele também os alunos do Pedro são muito apaixonados por ele 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 é ele é apaixonante ele te leva pra outros lugares olha eu eu não sou artista né então gente eu nunca fiz o curso mas eu sei muito bem que o que os artistas me falam do curso dele façam tá aberto as inscrições aquela tá aberta as inscrições não tá aberta as inscrições pelo próximo semestre e eu dou uma aula de desenho que é uma coisa que eu gosto de fazer em casa online depois dessa dessa pandemia né eu fiquei com um grupo de alunos que são de vários lugares né e aí eles pedem pra eu não terminar essa aula né então eu tô dando essa aula até hoje que é Perdendo a Linha que é uma aula que eu dou por conta própria Perdendo a Linha chama Perdendo a Linha adorei e é uma aula de desenho que a gente só faz só desenho né e são propostas malucas né uma das últimas eu passo vários exercícios um dos exercícios que eu propus foi da pessoa desenhar eu invento uma proposta de curadoria de um curador que não existe pra uma exposição no MoMA sobre desenhos e aí eu peço faço a proposta de exercício né então ela não é focada em técnica ela não é focada em nada é uma aula focada no processo de criação mesmo né e na aceitação também de desenhar e desenhar bem não é necessariamente dominar a perspectiva volume figuração humana né desenhar bem é simplesmente estar desenhando sempre perfeito perfeito ó todo mundo quero 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 então vai lá manda um DM pro Pedro ele vai responder obviamente aí a gente não falou sobre essa coisa no Instagram né mas a gente faz isso em outra live eu tô meio de mal com o Instagram porque eu posto coisa agora não tá não tá dando movimento no 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 feed né só você só consegue engajar no 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 Reels ou então Stories mas então mas aí a gente conversa isso off aqui tá mas a gente conversa off e o Pedro também tem um na rede vizinha que a gente não pode falar aqui porque são Caia Live na rede vizinha o Pedro tá fazendo um movimento lá também exatamente a gente eu só te conto sobre essa coisa do engajamento daqui a pouco tá tá bom gente muito obrigado Pedro muito obrigado sempre um papo maravilhoso e façam perdendo a linha ou inscrições no Parquilage também tá rolando tá sendo presencial Pedrinho Parquilage é presencial é e tem a turma da noite que é uma diversão porque o Parquilage fica vaziozinho de noite de tarde tem aquele restaurante né que fica no shopping é estranhíssimo no Paralhão é parece que a gente tá dando mal no shopping e aí de noite é uma desfície né e eu tenho menos alunos então eu consigo atender bem eu acho até que tá quase ou já estourou tá quase estourando o número de vagas da tarde então amigo já te falei já te falei da época que eu dava aulas pilates né e aí eu dava aula e aí teve uma super masterclass eu tinha menos alunos e aí teve uma masterclass que eu dei aula tipo de madona sabe você vai ter que virar madona vai ter que fazer vai ter que dar aula no salãozão de microfone gente mas eu tenho que ver o trabalho de todo mundo ver se a pessoa não tá passando a faca assim né estilete cortando não é não vai dar certo se eu boto tá bom Pedrinho foi um prazer falar com você muito obrigada muito obrigada galera e valeu obrigado a vocês e vocês também beijos beijos beijos